Que prazer poder encontrar você mais uma vez aqui nesse programa, o Profetizando Vida, meu querido amigo, para juntos meditarmos, refletirmos na doce, calorosa, na rica palavra de Deus, que tem resposta para a minha vida, tem resposta para a sua vida, sabe? Nós não precisamos andar por aí vagando, nós não precisamos andar por aí ansiosos, preocupados, cheios de dúvidas, não. Nós podemos parar um momento e meditarmos na palavra de Deus e ao meditarmos nessa palavra encontrarmos suporte, resposta para o meu e para o seu coração. Tantas perguntas são feitas a nós ou tantas perguntas nós nos fazemos e uma breve reflexão assim mais profunda na palavra de Deus pode nos trazer todas essas respostas. Respostas que as pessoas buscam muitas vezes no ocultismo, nas seitas de mistério, buscam muitas vezes no racionalismo, buscam na intelectualidade, nas filosofias. Nós podemos encontrá-las de uma forma tão simples, tão simples na palavra de Deus. Talvez você fale assim, ah, pastor, mas a Bíblia é um negócio velho, pastor, a Bíblia é um negócio antigo. Será que a Bíblia pode, nos dias de hoje, responder as minhas perguntas? A Bíblia é uma coisa que foi escrita tantos anos atrás. Será que a Bíblia tem respostas para esse tempo? E eu digo para você, querido, ainda que a Bíblia tenha sido escrita em um outro tempo, o ser humano continua sendo o ser humano. Os tempos mudaram, mas o ser humano continua sendo o mesmo ser humano. Portanto, os mesmos princípios que foram ali empregados podem ser praticados por mim, podem ser praticados por você. E a Bíblia vai dizer algo importantíssimo, ó, provai e vede que o Senhor é bom. E a pergunta que temos refletido aqui nesses programas, nesses últimos, é a seguinte, como é que eu posso ter a minha vida transformada? E se existe uma pessoa que foi radicalmente transformada na palavra de Deus, e que nós estamos aqui nos reportando ao seu exemplo, é o exemplo de Jacó. Um homem que assumiu várias personalidades, né? Jacó foi Jacó, depois Jacó se tornou Esaú, para se tornar Jacó de novo, para se tornar, então, o príncipe de Deus, para se tornar Israel, príncipe de Deus. A vida dele foi totalmente transformada. E o que que Jacó precisou? Quais foram as atitudes na vida dele que possibilitaram a ele essa mudança radical? E nós vimos aqui que, em primeiro lugar, Jacó teve o encontro com Deus. O encontro com Deus. Nenhum homem pode ser verdadeiramente transformado sem um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Existem outros princípios que nós encontramos na vida de Jacó, que nós podemos perceber que o levaram à mudança. Em segundo lugar, nós podemos, olhando para a vida de Jacó, perceber que Jacó, ele foi desafiado por Deus a firmar um compromisso com Deus. Ele foi desafiado a estabelecer um relacionamento com Deus. Então, ele não apenas teve um encontro com Deus, mas ele precisou, a partir desse encontro, passar a viver conforme os princípios que Deus estava colocando no seu coração. E uma das coisas que Deus fez radicalmente na vida de Jacó, nesse compromisso, foi ensiná-lo a não fugir dos seus problemas. Você deve se lembrar que no início da vida de Jacó, Jacó, a primeira atitude dele, após uma desavença com seu irmão Esaú, foi fazer o quê? Foi sair de casa. Jacó fugiu da companhia do seu irmão, temendo a sua morte. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Jacó, após o seu encontro com Deus, e firmar um compromisso com Deus, ele disse, olha, se o Senhor me abençoar na minha jornada, se o Senhor me levar e me trazer de volta, e eu firmo um compromisso contigo. Jacó, por causa desse compromisso, aprendeu a enfrentar os seus problemas, a enfrentar as suas dificuldades, e não mais a fugir delas. Jacó, posteriormente, teve um encontro com o seu irmão Esaú, um encontro que restaurou o relacionamento deles. Muitas vezes nós queremos ter a nossa vida mudada, mas nós não estamos dispostos, não é verdade, meu amigo, a enfrentarmos os nossos problemas. Nós passamos uma vida toda fugindo dos problemas, fugindo das pessoas, fugindo das situações, fugindo do nosso passado, fugindo de conflitos que precisam de ser resolvidos. É verdade que o peso da condenação por causa do passado, esse não deve ser lembrado, esse deve ser esquecido, porque o nosso pecado já foi perdoado lá na cruz do Calvário. Mas tantas pessoas que vão seguir nas suas vidas, deixando pendências para trás, relacionamentos quebrados, que não foram restaurados, um perdão que está sendo procrastinado, não está sendo oferecido, e nós não devemos seguir dessa forma. Quantos casamentos que são prejudicados exatamente por causa disso, porque marido e esposa vão chutando a poeira para debaixo do tapete. E aquela sujeira vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e às vezes as pessoas pensam que é a última gota que entorna o copo, quando na verdade foi aquela primeira gota que não foi resolvida. Sabe, eu desafio você nesse dia, não fuja dos seus problemas, para que a vida de Jacob fosse transformada, o Senhor o desafiou a enfrentar as suas dificuldades, a enfrentar os seus problemas, a se tornar corajoso. Jacob precisou lutar até mesmo contra o próprio Deus no Vale de Jaboque, uma madrugada de vigília, uma madrugada de luta ali com Deus, para que a vida dele fosse transformada. Assim eu desafio você também, meu irmão, enfrente os seus problemas, enfrente as dificuldades, se você não se vê ainda apto para enfrentar a todas elas de uma vez só, não tem problema, querido. Você pode começar por uma de cada vez, você escolhe uma hoje, enfrenta esse problema, e amanhã então você se levanta e enfrenta um novo problema. A gente mata um leão a cada dia, o próprio Jesus disse isso para mim e para você, que basta a cada dia o seu próprio mal. Então eu desafio você, se você quer ter uma vida transformada como a vida de Jacob, decida encarar os seus problemas, decida vencer os desafios que cercam a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? E a minha oração é para que você receba fortalecimento, para que eu, para que a gente receba nesse dia fortalecimento, para que possamos enfrentar destemidamente as adversidades que cercam a nossa vida, sabe? Eu sinto muito forte dizer para você, que se você ainda não perdoou aquela pessoa, se você ainda continua guardando mágoa no seu coração, decida hoje, decida agora mesmo liberar perdão, decida agora mesmo ter uma atitude diferente para com essa pessoa que você tem carregado nas suas costas como um peso. Não, decida perdoar, querido, e tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Bom, deixo você com o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550, e aquele caloroso convite para que você esteja participando comigo todos os domingos, às 20h30, do Culto Cristo Vivo. Seja aqui pela Rede Super, caso você seja de um outro estado ou de um outro país, ou pelo nosso portal, lagoinha.com, ou, se você é de Belo Horizonte, ou da região metropolitana, por favor, convido você para estar lá conosco presencialmente. Vai ser um prazer poder receber a sua visita e juntos adorarmos aquele que muda e transforma corações. Tá bom? Espero você amanhã para continuarmos falando um pouco sobre esses princípios para a transformação da nossa vida. Que Deus te abençoe e até o nosso encontro, se Deus quiser, no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho